Música 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 Fala aqui pra mais um vídeo galera Dessa vez estamos aqui de volta com o vlog Estou no apartamento aqui E a gente estamos Na cidade, Guaruján Na praia Eu vou deixar um vlog aí pra vocês galera Vai ser meu vlog Só que eu vou deixar esse vlog Na Game Sky também Eu dei esse vlog pra os dois canais Não vai ter nenhuma parte Vai ser só isso Um vlog de 42 mil segundos E só isso galera Então, né, beijam aí E curtem Beleza? Fui Caraca Caraca Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Uou, beijinha aqui E eu Ostras Ok.